E aí meninos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Como eu disse, dessa frente, o último tema que nós vamos discutir, o último vídeo que eu vou produzir é justamente sobre a colonização espanhola na América. Nós trabalhamos, antes da paralisação, o chamado período pré-colombiano, né? Na história americana, falamos da civilização inca, azteca, né? Inclusive, passei lá pra vocês, não sei se vocês se lembram, né? Um trecho do filme Apocalipto, né? Enfim, inclusive um excelente filme sobre essa temática. Então, nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar as características, né? Do processo de colonização da América Espanhola. A montagem dessa colonização, tendo em visto que nós já vimos, né? Em um momento anterior, esse contato, né? Entre esses povos pré-colombianos com o colonizador, né? Detalhe, no caso da América Espanhola, né? Sempre destacar isso. A questão da violência desse encontro, né? Desses dois povos, do europeu com o nativo americano, né? Devido às doenças, às armas de fogo, às guerras, né? O extermínio e o desaparecimento de várias tribos e de várias culturas que aqui existiam. É exemplo da própria civilização azteca e da própria civilização inca, né? Então, é sempre bom a gente reforçar isso. Então, esse encontro, ele acontece ali, né? No início do século XVI. E, gradativamente, a partir do momento que os espanhóis subjugam essas tribos, esses povos, eles vão estabelecendo aqui a colonização e montando toda a infraestrutura, toda a estrutura necessária para extrair, né? Dessa colônia, dessas colônias, melhor dizendo, essa riqueza levar para a Europa. Dentro da dinâmica de um fenômeno que nós acabamos de estudar, que é o fenômeno do mercantilismo, né? Uma das características do mercantilismo é justamente o estabelecimento de colônias, a montagem de grandes impérios coloniais. Você vai ver a Inglaterra, a França, Portugal, a Espanha. Inclusive, Portugal e Espanha são os dois grandes pioneiros nesse processo, né? De montagem desses impérios coloniais, tendo em base, tendo como base, aquela sistemática do chamado pacto colonial, né? Como é que funciona o pacto colonial? A metrópole, ela comercializa, né? Com a sua colônia, ela tem um exclusivo comercial, ou seja, a colônia só pode comprar e vender na metrópole, né? Para a primeira etapa desse pacto, entre aspas, né? A metrópole comercializa produtos manufaturados, tecidos, ferramentas, objetos, com preço elevadíssimo, enquanto compra da colônia, matérias-primas, gêneros tropicais, principalmente, né? Açúcar, tabaco, algodão, com preços lá embaixo, além de retirar a riqueza mineral, né? Ouro e prata no sistema do metalismo, dentro daquela dinâmica de acúmulo de metais preciosos. E, além disso, para intensificar ainda mais essa dominação econômica, o sistema de pagamento de tributos e impostos, uma carga tributária extremamente pesada, né? Então, não tem para onde escapar. A colônia, ela vai ser sugada, literalmente, do ponto de vista econômico pela metrópole, né? Através dessa dinâmica do pacto colonial, tudo bem? No caso do espanhol, nós temos que ressaltar que os espanhóis deram muita sorte, no sentido de que, quando eles se estabeleceram, poucas décadas depois, né? Do seu estabelecimento na América, eles já encontraram grandes reservas minerais. De ouro, no México, principalmente, e de prata, na região dos Andes, na região de Potosí, na Bolívia e no Peru, né? Então, a colonização espanhola, principalmente nos dois primeiros séculos, né? De colonização espanhola, ela foi sempre marcada por essa fartura, por essa abundância mineral, vamos dizer assim, né? De metais preciosos. Para você ter uma ideia, no auge da colonização espanhola, se retirava tanta prata das minas da América do Sul, que a prata, ela sofreu uma desvalorização no mercado, devido à grande oferta do metal. Para você ter uma ideia, né? Como essa riqueza mineral era muito grande. Por parte das colônias espanholas. Os portugueses, não, né? Os portugueses não tiveram tanta sorte. Só foram encontrar ouro, né? Tiveram acesso a essa riqueza mineral. Já no século XVIII, já depois de 200 anos de colonização, ainda para o terceiro século de colonização. E mesmo assim, não se compara à riqueza mineral encontrada pelos espanhóis. Beleza, pessoal? Então, a Espanha, diante de tanta riqueza, de tanta prosperidade, ela vai ter que se preocupar em criar uma estrutura burocrática, administrativa, que proteja esse território. E aí que é fantástico. Quando a gente fala de projetos de colonização, o projeto ibérico, tanto português como o projeto espanhol, eles estão anos luz na frente do projeto colonizatório, né? De colonização dos ingleses e dos franceses, né? Para você ter uma ideia. Olha, cara, essa riqueza toda, ela tinha que sair daqui da América, né? Cruzar o Atlântico e chegar lá na Europa. Como fazer isso, né? Lógico, tinha contrabando e tal, mas boa parte dessa riqueza foi transferida, de certa forma, né? Então, é isso que eu estou falando. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje, mas mesmo assim, portugueses, o rei português, o rei espanhol, estando a milhares de quilômetros das suas colônias, eles faziam com que a sua lei, com a sua vontade, valesse aqui nesse território, né? Então, esse projeto de dominação portuguesa e espanhol, ele é muito mais eficiente nesse ponto de vista da exploração em si, não é verdade? Tanto é verdade que a gente classifica, né? Dentro da história que a América Latina, de uma forma geral, sofreu o que a gente chama de colonização, de exploração, né? Colônia de exploração, enquanto a América Anglo-Saxônica, né? Francesa e Inglês, na América do Norte, sofreu o processo de colonização de povoamento. A geografia e a história utilizam esses dois conceitos aí, tá? Voltando à questão da estrutura colonial espanhola, que estrutura foi essa criada, né? Nós temos que criar aqui, primeiramente, as unidades políticas administrativas. Então, o território espanhol, ele era vasto, gigante, olha aqui. Ia ir do sudoeste do atual Estados Unidos, né? Até a Patagônia chilena, aqui, né? Esse território aqui hoje, onde é Califórnia, Novo México, Texas, Arizona. Isso aqui era da Espanha, né? No início do processo de colonização da América, né? Então, o que vai acontecer? O território é gigantesco. Então, os espanhóis, melhor dizendo, vão dividir esse território em unidades administrativas com o objetivo de facilitar e controlar melhor a administração desse território. Então, você tem a formação dos chamados vicerreinos e das capitanias gerais. Então, você tem o vicerreino da Nova Espanha, que é o território aqui, né? Na América do Norte. Todo mundo acha que o México é a América Central, mas não é, né? É a América do Norte, tá? Você tem a capitania geral da Guatemala, na América Central, né? O vicerreino aqui de Granada, onde hoje é a Venezuela, parte da Colômbia. A capitania geral de Cuba, capitania geral da Venezuela, vicerreino do Peru, né? Vicerreino do Prata e a capitania geral do Chile. Então, essa divisão é a divisão básica, administrativa, que foi criada. Equivalente, vamos fazer uma comparação pra você entender, com aquelas ideias da capitania geral, na nossa história, na história do Brasil. Você se lembra lá? Governo geral, criou as capitanias gerais, enfim. A ideia é mais ou menos essa, né? Mas, aqui no caso, eles têm essa nomenclatura dos vicerreinos, né? Enfim, muda um pouquinho, tá? Então, você, cada capitania, tinha um governador nomeado pela coroa espanhola, cada vicerreino, né? Enfim, tinha uma administração local, que, obviamente, estava subordinada à coroa espanhola, obviamente, né? Além disso, foi estabelecido também a chamada política do Porto Único. Isso aqui é interessante. Como a França e a Inglaterra entraram um pouco tarde, né? Nesse processo de conquista da América, só na segunda metade do século XVI, né? Que franceses e ingleses começam, né? A flertar aqui com os territórios americanos. Aqui nessa região do Caribe, nós tínhamos um problema. Na verdade, nós não, né? A Espanha enfrentava um problema, que era o ataque dos piratas, dos corsários franceses e ingleses, né? As respectivas coroas, né? Da França e da Inglaterra, como não tinham acesso a essa riqueza mineral, davam carta de corso aos piratas para que eles pudessem assaltar os navios espanhóis abarrotados de ouro, abarrotados de prata e levar essa riqueza para a Europa. Então, olha que coisa. É o que a gente chama de pirataria da era moderna, né? Vocês já devem ter visto lá o filme do Jack Sparrow, né? Piratas do Caribe, enfim. Ali conta um pouco, de uma forma bem ilustrativa, né? Esse ciclo, esse período da história. Então, para evitar esse tipo de problema, o que vai acontecer? Toda a produção, seja de minério, seja de produtos tropicais, tudo aquilo que tem valor econômico, né? Era levado para o porto de Havana, em Cuba, e aqui era embarcado, né? Em comboios protegidos, né? Por escolta para a Europa, justamente para evitar esse saque e esse contrabando também, né? Por parte dos piratas aí. E lá na Europa, na Espanha, somente o porto de Sevilha tinha autorização para receber as mercadorias, os produtos vindos do novo mundo. Então, é essa ideia de você ter um controle, né? Nas exportações e no transporte dessa riqueza produzida na América para a Europa, tá? Então, divisão dos territórios, vice-reinos e capitanias gerais, a criação da política do porto único, né? O estabelecimento do monopólio comercial, do pacto colonial, que eu já falei aqui para vocês, a criação dos chamados cabildos. O que é o cabildo? O cabildo é o órgão administrativo das cidades, das vilas fundadas, né? Nesse território, é chamada, né? No novo mundo aqui, da colônia espanhola. Então, você tem ali, né? Cada cidade, cada vila tinha o seu cabildo, que é uma espécie de prefeitura, de câmara municipal, né? Corresponde a isso aí, tá? As casas de contratação, que na América Espanhola era o órgão máximo, né? Da administração colonial. Todos os aspectos comerciais, econômicos, de negócios, né? Passava dentro das casas de contratação. Então, destaque para esse órgão aqui. E os tribunais régios responsáveis por aplicar a lei espanhola, recolher os impostos, enfim. Então, essa, de fato, é a estrutura geral administrativa da colônia espanhola na América. Beleza? Tudo bem? A gente vai fazer mais um vídeo, porque não vou dar tempo de eu terminar nesse vídeo o restante das coisas que eu tenho para falar. Para vocês, então, mais um videozinho sobre colonização espanhola na América. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.